Do Jardim ABC, estamos aqui hoje para defender vacina no braço, comida no prato, não a copa. O Caiado também é um governo que também apoiou e apoia o Bolsonaro a fazer esse genocida. Então, vamos para a rua. Não é hora da gente ficar em casa. É hora da gente ir para a rua e combater esse governo genocida. E fortalecer. Lula é presidente em 2022. Tamo junto. Desde já agradeço a oportunidade. Um forte abraço a todos. E vamos à luta, companheirada. Vacina sim. Copa mata mata. Não. Os hospitais de campanha é que tem o que estar dentro dos estágios e não pessoas aglomeradas. Não precisamos de copa. Queremos vacina. São quase 500 mil vítimas desse desgoverno genocida. E por isso, hoje, nós estamos aqui em solidariedade aos que se foram pela falta de duas doses. Duas doses. E esse genocida que está desgovernando o Brasil se negou por diversas vezes a comprar. Precisamos de vacina. Porque cada uma e cada um que aqui está corre o risco de ser a próxima vítima desse genocida. Então, essa carreata se faz muito importante. É a população do Distrito Federal protestando contra essa política genocida. O nosso agradecimento a cada uma e cada um que está fazendo a carreata acontecer. Esse movimento vai acontecer. É a nossa indignação que está nas ruas. Depois do ato do dia 29, nós estamos de novo nas ruas para gritar. Fora Bolsonaro genocida! Fora Bolsonaro genocida! Ibanez! Fora Ibanez genocida! Fora Ibanez genocida! Queremos vacina! Primeiro dia em que Bolsonaro, há um ano e um mês atrás, desceu a rampa do Planalto para se esfregar nas pessoas aqui embaixo, ignorando e desqualificando as regras e as orientações da OMS. Ele deveria ter saído do cargo e não saiu. Por quê? Porque existe o escoto político, o biombo político chamado Centrão, que está lucrando com as mortes em termos de poder, em termos de cargos. Esta gente tem nome, esta gente tem partido, esta gente tem CPF, tem RG e endereço conhecido. No entanto, não vemos os seus nomes declinados. Não sabemos quem são. Se chamam Centrão. E Centrão não tem cara, mas tem. E tem poder e tem lucro. Eleger Arthur Lira foi o preço de 150 milhões de vacinas. Então, o genocídio brasileiro é um crime hediondo praticado há muitas. O que foi feito aqui não bastassem os médicos, não bastassem o apoio do Conselho Federal de Medicina aos tratamentos de Joseph Mengele, o médico nazista. Agora, agora temos a proposta de fazer uma copa para trocar cepa entre os países latino-americanos. Esse genocídio não é mera coincidência. Esse genocídio é plano. Esse genocídio é proposta, é política higienista. Então, companheirada, é preciso que fiquemos com distanciamento social e as regras da OMS na luta. É preciso que tenhamos paciência histórica, revolucionária, todas que forem possíveis, para conversar com as pessoas. Não a copa mata-mata, vacina no braço, comida no prato. E boa sorte para nós que resistimos. Um grande abraço.